A reunião debateu os principais pontos que precisam ser melhorados nos setores que fazem parte da Diretoria de Tecnologia e Informação da Assembleia Legislativa. O objetivo principal é oferecer um melhor atendimento tanto para o público interno quanto para o externo, além de discutir e colocar em prática ações de aperfeiçoamento e ampliação do conhecimento. O objetivo inicial realmente já vem a questão da integração. Fora essa questão da integração e desse contato maior entre as coordenadorias, tem o fato de planejarmos o futuro, ou seja, elaborarmos estratégias e metas para que a gente possa atingir no futuro, mas tudo de uma forma bem planejada. Esta é a primeira reunião de trabalho do grupo e a partir dos encaminhamentos elencados aqui neste encontro, outras atividades serão realizadas ao longo do ano. Tendo as diretrizes estratégicas, o próximo passo é fazer o plano de ação dos setores. Então agora a gente vai desenvolver, desmembrar essa estratégia adotada pela equipe em planos de ação. Essas planos de ação vão virar projetos que vão ser implantados na casa com o objetivo de alinhar todas essas ações para chegar a uma excelência no serviço da DTI para a casa, contribuindo com a sociedade. Hoje nossa vida vive tecnologia e a mudança, as transformações são tão rápidas que se tu não estiver atento ao detalhe, tu perde o trem da história. E nós não podemos perder essa oportunidade, por isso nós estamos discutindo e preparando de forma continuada para que não haja qualquer tipo de interrupção, paralisação dos trabalhos.